O que você fica fazendo no banheiro que o mosquito te atrapalha? Se você tá tomando banho e vem mosquito, você pode brincar de avatar, você pode fingir que é a corra. Como me parece bicho, eu sou bicho, sou viado, sou biba, sou piadinho. Mas não sou bronze, e você? É isso aí, o coach chega e passa repelente no jogador. Não é bom, meu olho tá ardendo, não é bom. Isso aí é um refresher, quando a próxima vez que a gente viajar, quando a gente for pro mundial, você vai ver. A gente vai pousar, você vai passar isso na cara. Você acorda, como se você nem tivesse viajado. Não, é lavanda. É Cactus Flower Hydrating Mist. Isso dá uma acordada, é água gelada. Eu quero um Red Bull. Ai não, mas se bem que eu ia dormir depois. Ah, eu não sei. Não, eu não quero Red Bull. Flying Horse. Para de criticar o energético aqui, nunca se sabe o patrocinador de amanhã. Flying Horse, desculpa o coach. Flying Horse, o Kami adora Flying Horse. BAN A CHAMPION. Which champion are we gonna ban tonight? Katarina. Fazemos Facebook Deluxe. Putz, tem um champion muito bom. Acabou a brincadeira. O que é essa? É nosso incenso. Isso aí, me queimar. É quente esse negócio? Não, não, óbvio que é que eu vou te queimar. Não vou me queimar. Aaaaaa. Deixa-me me queimar. Para, vai se queimar. Você é uma bichona, eu sou mais macho que muitos de vocês aí, que me chamam de bicha. Pelo amor de Deus, que não tem vergonha na cara. Aooooooooora, me encerço. Ah, não, não. Ah, mulher! Segura, vagabundo! Ah, tá zoando. A gente tem Flash Rumble. Tem Flash Rumble? Tem, tem. Ops. A build é um pouco troll porque a enemy sola bem fácil, mas pra hoje é o que temos. Ops. Ah? O que é isso? Ops. Ops. Atenção. 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 Explosivo Face Melter É de Plasma! Ah, mentira. O que eu vou fazer agora? Acho que Morelos. Meu E foi mirado no Chaco. Tô subindo, tô subindo. Meu Deus. Eu não vou parar o Charme mais. É o sono, gente. Eita! Vamos! Sobamos! Ah, tá soando! 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 Que que foi isso, gente? A sua ult bugou meu Vubyspace! Passei uma parede clara pra passar ali. Nossa, que hacker! O que é? Cinco segundos ult. Ai! Ah! 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 Um hopscified! Nossa! O que? Nossa, música tão perfeita monologue. E aí, é estranho. Ai. Ah. Ai meu deus Ai meu coração Ai meu coração Eu vou te dar, meu coração Eu vou te dar. Por方 casar Eu vou te dar. Bicela Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Tchau, tchau.